Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui tamo no CSGOzinho, clã, um vídeo novo de CSGO, mano Dessa vez aqui tamo no mata-mata aqui, só de desert eagle, clã Vamos só de desert aqui, modozinho, quer outra aqui, clã E vamos aqui, vamos, clã Pegamos o primeiro aqui, quer outra, neguinha? Mais um aqui, ó Quer outra? Nossa, foi no peito, hein? Isso aqui foi no peito, hein? No peito também conta, hein, clã Mais um aqui, quer outra? Nossa, mano Vamos lá, hein? Começamos bem já Começamos bem já, quer outra? Nossa, mano, nós começamos insano, hein, no game, velho Opa, errei Nossa, velho, errei o HS, agora eu vou morrer Quer apostar quanto que eu vou morrer pra esse cara? Matei no peito, né, velho? No peito conta, clã, no peito conta, hein? Faleci E vamos aqui, vamos, galera, vídeo novo de CSGO, clã Espero que vocês tenham curtido o CSGO no canal Vou focar bastante no CSGO, já que eu não posso gravar Black Squad Nem Zula aqui no PC do meu Brody Porque ele não tem, velho O PC do meu amigo tá sem Black Squad e tá sem o Zula também E se eu baixar não vai dar pra gravar com action Por isso que eu não tô trazendo Black Squad nem Zula, mano Eu vou ter que baixar só quando... Na verdade, eu vou gravar só quando o meu PC arrumar, velho Quando a minha placa mãe chegar Que aí eu volto a gravar Black Squad e Zulinha pra vocês, clã É... Nossa senhora, cuzão O cara me matou no choque, mano Não, safado E vamos aqui, vamos, galera Vocês podem ver, cara, a minha mira do CSGOzinho aí Eu mudei, coloquei essa mira desse pontinho aí, cara Que essa mira eu curti pra caramba, velho Pra quem não sabe como mudar a mira aí Se pá, eu faço um vídeo também Mas é bem fácil mudar a mira É só você entrar na oficina do game Que tem lá pra você escolher várias opções de mira Dá pra você personalizar sua mira também Do jeito que você quiser, mano Oh, ia, que bala, mano Não siga o deserto, que é outro Nossa senhora, agora eu tomei um que é outro, hein Tomei um que é outro, hein, clã E vamos aqui, vamos, clã Ah, olha esse respalma, mano O cara nasceu atrás de mim, velho Onde é que eu estou? Estou perdido Toma Na teta, amiguinha Mais um ali, ó Ai, faleci E, galera, tô jogando Já voltei ativo no CSGO, cara Tô treinando bastante a mira aqui, cara Pra trazer uns competitivos da hora Porque, tipo, eu não vou trazer competitivo agora Porque a minha mira tá muito ruim, tá ligado? A minha mira tá horrível Então, se eu for trazer competitivo Eu quero que seja um competitivo da hora Que eu mate mais dano, tá ligado? Não que eu fique negativo, mano, tá ligado? Mas eu não fico muito negativo no competitivo Só que eu não mato muito, tá ligado? E morro bastante Então... Tô treinando a minha mira ainda Tô treinando o sprayzinho Então, quando o spray tiver... Tiver OP Já começa a trazer os gameplays de competitivo pra vocês Beleza? Cadê? Ó, tem uma linha, hein? Tô treinando de Eagle aqui, cara A Eagle, cara É uma das pessoas que eu curto mais Depois da... Depois da... Da P250, cara A P250 eu acho muito OP, velho Pra dar HS, principalmente A USP também eu acho muito bom Só que a USP É, pra jogar normal assim, tá ligado? Ela dá muito helmet, mano Então não compensa tanto, tá ligado? Então... Desert Eagle é OP, né? Pra você jogar assim normal Aliás, e fazer também um anti-eco de Desert Eagle Eu curto pra caralho, mano Nossa senhora, mano No pulo do gato No pulo do gato Quer o outro aqui, ó? Quer o outro aqui, ó? Cara Quando você joga mata-mata aqui Ou então competitivo, velho Só cai miragem agora, velho Não sei porquê Eu acho que a... A miragem virou a nova Dust, tá ligado, mano? O cara joga muito, mano Erei Nossa senhora, velho Depois que coloquei essa mira desse pontinho Cara, eu acho que meu HS subiu uns... Olha o cara aqui Nossa, mano Viajei na maionese agora, velho Galera Depois que eu coloquei essa mira desse pontinho Cara, eu acho que meu HS subiu Sem brincadeira, velho Subiu uns... Uns... 60% de HS Tipo, melhorou, tá ligado, velho? Porque... Todo jogo que eu jogo Eu uso essa mira de pontinho Aí no CS Aquela mirinha de... De setinha, tá ligado? Aí você perde um pouquinho O costume, tá ligado? E quando eu achei essa mira aqui, mano Meu HS melhorou pra caralho, velho Nossa senhora Quer outra? Vai aparecer ali, hein? Quer outra? E pior que eu não sei como é que eu dei o HS naquele cara, tá ligado? Porque com a deserto Porque com a deserto Se você der Tipo, der mais de um tiro No intervalo de dois segundos A mira dela já sobe pra caralho, mano Então Com a deserto é bom você dar um tiro Aí espere um pouquinho Da outro tiro, tá ligado? Porque o tiro vai bem preciso, mano Se você der muito tiro com ela O tiro vai... Tipo, vai... Todo torto, tá ligado? Desde aqui, ó Nossa senhora, mano Que isso, mano? Vai varar o cara aqui Nossa senhora Eu dei tudo, mano Ah, nas costas Nas cortinhas, mano Ainda tô... Tô bem, velho, ó Tô em terceiro do meu time, mano Só de deserto os caras de arma Ah, os caras quase estão dando de arma, tá ligado? Só eu tô de deserto aqui na partida, mano Ainda tô indo Tô mais obedos, né, mano? Tô mais obedos O cara puxou a rambão aqui Agora pistolou Pirei já Mói, capeta Ah, o cara tomou de tiro ainda, velho Onde que tem mais safado? Safado aqui embaixo Fica aqui, faquinha, faquinha Fica na faca Ai Ah, no bucho Faleceu Meu Deus, mano Errei o HS todo, mano Ah, nas costas Olha esse respawn, velho O cara tá respawn atrás de você, mano É muito roubado Nossa senhora, hein O cara tava mirar decks Mói, capeta Eu não sei porque eu faço isso, tá ligado? Eu dou um monte de tiro seguido Sendo que não vai pegar nenhum tiro, mano A gente tá em primeiro já, eu acho, hein Cadê os safados? Vem aqui do rato Caminho de rato Caminho de rato Não tem ninguém Ai, velho Tinha dois caras ali, velho Ninguém viu esse cara, velho O cara pegou e matou nas costas Não sei como Tem cara aqui em cima correndo, mano Ó, tá ouvindo? O cara correndo em cima de B, velho Cadê os safados? Tá aqui, ó Ah, mano Já ia meter um que é outro Não, não, não Ah, sim Ah, sim, velho Achei que eu ia errar o tiro Cadê, cadê, cadê? Onde é que ele tá, hein? Acertei um tiro, hein? Nossa, cuzão Já ia meter um que é outro no moleque, mano Um minutinho pra acabar Tem um ali Não, cara do meu time Não, mano Caiu o conexão, velho Ai, que desgraça Já já volta, velho Volta morto já, né, mano Ué Voltei, ó Voltei morto Nossa, voltei lagado É isso, mano Ah, porque tá em primeiro A gente tá em primeiro ainda, velho Nossa, tá em primeiro no meu time, né, velho Ah, mano Trollou Hard, velho Mas que merda, mano Opa, voltou Voltou, lagou Que lagou aí? Nossa, eu já fui lá pra baixo, mano Na nuca, na nuca Ah, só porque eu tava em primeiro Que lá a gente ia ficar primeiro no meu time, velho Pelo menos, mano Nossa senhora, hein Que pedrada, hein, bro Que pedrada, hein, né Que pedrada na cabeça Nossa senhora Cara, miradão de sniper, mano Nossa senhora Agora eu tô, mano Na cabeça, de novo Caiu, mano Oh, desgraça, mano Até lá que tá full troll, mano Full trompson Nossa, eu vou de USP mesmo Acabar já, né Ah, mano A internet trollou demais, velho Dava pra gente ter ficado em primeiro Pelo menos no meu time, velho Ah, clã Ó, fiquei Nossa, caí lá pra baixo, mano 23 barra 23 barra 33, mano Mas matei pra caralho A internet também, mano Dava pra gente ter ficado em primeiro No meu time, velho Se a internet não tivesse trollado Então é isso O clã Vídeozinho de CSGO Espero que você tenha curtido aí Modo quer outra aí No mata-mata Espero que você tenha curtido Deixe seu like Fortalecer É nóis Tamo junto Valeu Fala um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Deixe seu like Fortalece muito, galera Deixe seu like no vídeo É muito importante Deixe seu like Fortalecer aí Novos vídeos de CSGO É nóis Fui